Ah não, o dia já tá fotografado, é exatamente, o dia já tá fotografado porque... Meu, ela não parava de falar, a cada 10 minutos ela falava Nossa, o dia tá lindo, hein, o dia tá lindo Luan, o dia tá lindo Ah, pronto, agora tá registrado pra eternidade Ela falou, Leão, o dia já tá lindo É, ele falou, quando ele falou, ele falou, ah, o dia é o Diógenes É um vídeo mais, né Enfim, vamos embora Lindo Filmar o sol